No município de Antagorda é realizada a cada dois anos a Feste Leite, oportunidade em que se faz a colheita oficial da NOSPECAM. Além da colheita, o evento reúne pesquisadores, extensionistas e produtores rurais. Parte da programação da sétima edição da Feste Leite, realizada na última semana em Antagorda, a abertura da colheita da NOSPECAM representou um marco para o município e para os produtores, como no caso da família Pitol, que sediou o evento. A Feste Leite ficou muito importante, não só para os veículos Pitol, também como para a própria cidade, para a própria Feste Leite também. Mas a abertura da NOSPECAM foi o primeiro ano esse ano. E é uma coisa muito importante, né? É o que leva a imagem da NOSPECAM no estado, no Brasil e até no exterior, né? Então, para nós aqui é muito importante levar essa propaganda, levar essa imagem para todo o nosso país. Em Antagorda, a história da NOSPECAM quase se confunde com a do município, com as primeiras nogueiras sendo plantadas ainda nos anos 40. Não por acaso, hoje, Antagorda é o segundo maior produtor de nozes do estado. Aqui em Antagorda, temos 480 hectares de cultivo com PECAM e 280 famílias envolvidas. Ou seja, são pequenas áreas de 1,5, 2 hectares. Os maiores têm 5, 6 hectares. E isso dá uma boa distribuição do cultivo no município e beneficia um grande número de famílias. Esse cultivo, ele está associado aqui em Antagorda com a cadeia produtiva, porque aqui nós também temos viveristas que produzem as mudas da Nogueira PECAM e temos o processamento da NOS, da fruta. Ou seja, o descascamento, embalagem a vácuo e transformação em subprodutos. Tudo isso acontece aqui no município. Essa riqueza que é gerada com o cultivo, ela também é gerada na produção de mudas e na transformação. É uma riqueza que fica aqui dentro do município de Antagorda. Também parte integrante da Feste Leite, o simpósio e o seminário da NOSPECAM contou com a participação de mais de 500 pessoas de mais de 60 municípios do estado, representando a oportunidade para a troca de conhecimentos entre os envolvidos. Cada dois anos acontece a Feste Leite e o simpósio ocorre na programação da Feste Leite e é um momento muito rico de troca de informações, onde participam palestrantes, pesquisadores. Este ano temos pesquisadores do Uruguai, da Argentina, da Embrapa de Pelotas, Embrapa Clima Temperado, extensionistas da Emater, o pessoal que trabalha com as empresas que produzem mudas e fazem o processamento. Então é um ambiente muito rico aqui em Antagorda do encontro dessas pessoas que trabalham, pesquisam o cultivo da Nogueira Pecã. Isso tem evoluído ao longo dos anos, junto com a Câmara Estadual da NOSPECAM, com um projeto de desenvolvimento da pecanicultura do Rio Grande do Sul, que está sendo elaborado e está sendo concluído.